Oi, gente! Tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês vão parar para fazer a prática comigo hoje. De novo aí na sua telinha, encerrando nossa semana de treino, de movimento, professora Michelle Cageron. Espero que vocês estejam participando por aí, mesmo que de maneira adaptada, tá bom? Seguinte, para a prática de hoje, lembra da semana anterior que a gente fez em uma sequência com algumas posturas do yoga, né? Só que a gente dividiu essas posturas em três aulas. E qual que é a proposta para a prática de hoje? A gente juntar todas aquelas posturas anteriores em uma prática só, em uma aula só, tá bom? Então, a gente vai fazer uma prática um pouquinho mais completa hoje, né? Juntando todas as posturas que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Mas lembra, respeita o limite do seu corpo, se desafia também, tá bom? Então, lembra também que o movimento, ele é para todos. Então, todo mundo consegue fazer, mesmo que de maneira adaptada, tá bom? E yoga é para todo mundo, não é só aquelas posturas mirabolantes, tá bom? Yoga é consciência, é prática, é treino, é desafio. E, em especial, respiração e conexão de corpo e mente, tá bom? Bora, vem comigo. Ah, outra coisa. A gente vai fazer variações de postura deitado, sentado e em pé, tá? Então, para a prática de hoje é importante ter um tapetinho, uma toalha ou uma cama, enfim. E daí as variações. Quem não conseguir fazer os movimentos sentado no solo, cadeira, sofá ou cama, beleza? Não é para não fazer, hein? Bora, vamos lá. Então, a gente começa sentadinha. E aqui, procura uma postura que seja confortável para vocês. No yoga, a gente usa bastante essa postura do índiozinho, que no yoga é chamada de flor de lótus. Então, essa postura é uma prática de meditação, de respiração. Mas, se for desconfortável, fica da maneira que for melhor para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar minhas pernas cruzadinhas, uma sobre a outra. E aqui, ó... Vem para uma respiração mais tranquila, uma respiração mais consciente. Quem se sente confortável pode ficar com os olhos fechados. Unir as mãos em forma de prece é uma maneira de a gente já começar se conectando com o nosso corpo, com a nossa mente. Tenta se desconectar dos barulhos externos. Traz a sua mente e seu corpo por momento presente. Respira. Inspira. Solta o ar. No yoga, a respiração é sempre nasal, tá? Então, inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Vem mais uma vez, mais um ciclo respiratório. Tenta manter essa conexão com a sua respiração, tá? De puxar o ar pelo nariz e soltar pelo nariz. No yoga, a respiração é sempre nasal, tá bom? Dessa postura, a gente vai para a postura deitado. Mas, cuidado para não jogar seu corpo de forma muito brusca. Então, dá movilidade para a sua coluna. Deixa os pezinhos apoiados e a gente vem desenrolando, ó. Deitou, abraça um pouquinho os seus joelhos, traz os joelhos em direção ao seu tronco. Continua com a respiração, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Pela boca não, pelo nariz, né? Desculpa. E aqui, nessa postura deitada, a gente vai fazer duas posturas do yoga. O primeiro é a ponte e é uma variação da ponte e depois a gente vai fazer a vela, tá? Então, a ponte, ó. Vou deixar os braços bem relaxados na lateral do corpo. Os pés bem firmes no chão. Puxo o ar pelo nariz e inspiro, ó. Vou soltando o ar pelo nariz e desconectando, ó. Subindo o quadril. Então, a gente vai estirar o contato do bumbum com o colchonete ou com a cama, se você tiver irritado. Sente, ó, que é uma contração bem forte na musculatura do glúteo. Isso. Tenta permanecer nessa postura. Concentra na sua respiração. Não deixa o quadril ficar sambando. Trava bem a sua musculatura do glúteo, musculatura abdominal. A gente vai retornar para a postura inicial devagar. Tudo bem? Facinho. Relaxa um pouquinho. A gente vai repetir essa postura, só que com uma variação, tá? A gente vai subir a perna em direção ao teto. Bora lá. Subir. Não deixe o seu quadril ficar sambando. Devagar. Subir perna. Segura. O quanto você conseguir. Lembra da sua respiração. Lembra que yoga é força, concentração. Retorna devagar. Permanece em ponte. E a gente repete para o lado contrário. Foco, força, não desiste. Não desiste. Retorna. Tudo bem? Facinho, ó. Movimento um pouquinho. Dá uma pausa aí para a região lumbar. E a gente vem para a próxima postura, que é a postura da vela. Bom? Então, aqui o que a gente vai fazer? Primeiro, os braços vão continuar relaxados na lateral do corpo. E a gente vai dividir esse movimento em partes, tá? Então, primeira parte do movimento. Vou trazer os joelhos em direção aos meus ombros. Segunda parte do movimento. Vou impulsionar os meus joelhos em direção ao ombro. Terceira parte, eu tento subir. E aí, a palma da mão, ó. Apoia a região lumbar. Cuidado para voltar. Isso. Pronto. Não dá, não consigo. Quebra o movimento e para aonde você conseguir. Tá? Então, se não consegue esticar a perna, ó. Fica aqui, ó. Tá? Não consegue subir muito o seu quadril? Estica as duas pernas e apoia a palma da mão sobre o bumbum. Tudo bem? Para quem já consegue e quiser se desafiar, ó. Tenta segurar um pouquinho mais e levar as pernas para trás. Tá bom? Isso. Movimenta um pouquinho. Relaxa. Devagarinho, ó. A gente vai virar pela lateral e vem para uma postura de quatro apoios. Vou deixar os meus joelhos apoiados, ó. E vou jogar o bumbum lá para trás. Senta sobre os seus calcanhares e leva os braços para frente. Isso. Concentrando a sua respiração. Puxa o ar pelo nariz. Solta pelo nariz. E aqui, ó. E aqui, ó. A gente vem para a postura da vaca. Lembra? Quatro apoios. Inspiro. Vou trazer o meu quadril para frente. Depois eu empurro ele para trás e olho para cima. Tudo bem? Lembraram dessa postura? Até lá. Vou trazer o meu bumbum quadril para frente. Empurro para trás e olho para cima. Esse movimento é conectado com a sua respiração. Faz uma respiração longa. Vamos só mais uma vez. Alonga. As próximas posturas a gente vai fazer em pé. Tá bom? Então, é o seguinte. Dessa postura da vaca. Quatro apoios. Pontinha dos pés, ó. Em garras. Tá? Então, deixa bem firme no chão. Força nos braços e glúteos, ó. A gente vai tirar os joelhos do colchonete. Subir, ó. Olha por entre as pernas. A longa. Vem caminhando com os pés em direção às mãos. Desenrola devagar. Cabeça última que chega. Tudo bem? Facinha, por enquanto. As posturas em pé que a gente fez nas aulas anteriores. Primeiro, a postura da montanha. As duas pernas unidas. Firmes, ó. Montanha. O que que lembra montanha? Força, resistência e equilíbrio, né? A montanha não se move. Então, concentra aí na sua respiração. Foco. Equilíbrio. E dessa postura, a gente já vai partir para a postura da árvore, tá? Como que é? Lembra? A gente começa, ó. Com a sola do pé no tornozema. E aqui é um desafio. Vai subindo. Só lembra que sola do pé ou ela fica abaixo do joelho ou acima, tá bom? Não apoia a sola do pé em cima do seu joelho, para não causar nenhum tipo de dor, nenhum tipo de lesão. Se você consegue ficar aqui, ótimo, ó. Tenta se desafiar. Equilibra. Pronto. Tá fácil. Quero desafiar. Apoia, ó. Não. Sobe. Mas lembra que ou fica acima do seu joelho ou abaixo. Opa. Equilibra. Respira. Concentra. Retorna devagar. Solta um pouquinho. Vamos de novo. Mesmo movimento, só que com a perna contrária. Então, vai por partes. Vocês vão perceber que tem um lado que é mais equilibrado com o outro e é normal. Então, por isso que é importante a gente sempre trabalhar dos dois lados e se desafiar também. Ou abaixo do joelho, alinha quadril. Se tiver fácil, equilibra. Faz uma contagem até 10 ou até 8. Se ficar fácil, se desafia um pouquinho. Maravilha. Vai escorregando devagar. Solta um pouquinho. Namastê. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês pratiquem. Um super beijo. Bom final de semana. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.